a missão do nosso lado essa missão já fiz mas é pra mim aparece de novo porque eu tô com você entendeu já vamos fazer junto já que é melhor vai eu consigo ainda mais se espelho aqui ó não vai sair matando tudo não deixa eu matar o jogo tá como lindo a opa roja assim ó o gabbro tinha uma em 9 a gente começa com 9 normal aí eu ganhei uma em 9 militar tá ligado é não sei por que mas ela é mais rápido que é militar aí eu tenho uma smg e essa sim é tipo aquela use tá ligado no gta então eu tenho eu vou seguir ela aqui mano e foi aqui dentro então vamos ver se consegue também bota aqui ó o jacquinha já que o vento vento uma só aí durou com um item aqui é meu flex não dá para você eu peguei um supressor para mim apareceu o reflexo entendeu e como que eu equipa o supressor é aperto o start aí né o start option né vai no inventário vai na arma que você quer colocar o item você aperta x nela depois aperta quadrado e mod aí vai aparecer lá o a pintura as miras ali em cima entendeu entendeu aí você bota aí o que você no caso tá lá em lá no canto de dentro eu tenho mira para pôr não não sei não sei ah curti aqui ah sim mod equipar agora eu tenho silenciador rapaz o barulho do caralho aí sim mas recebeu muito bom a dark zone a num senai explotado no mapa a delícia e bora lá e faz aí ó eu já fiz isso você eu o bug se viu você é que tá acontecendo isso e você parar aí a perta quadrada e para cara sério jogo tá ó 10 Gostoso, sossegado. Olha os corpitos, peraí. Deixa eu apertar a versão lá pra baixo e escolher as gestas que você quer fazer. Uhum. Tô um pouquinho a sensibilidade aqui porque eu sou sensível. Ah, tem como você se render, cara. Sim, cara. Isso é pra quando você estiver lá no helicóptero que vem buscar os itens que você pegou. Você fica fazendo isso com os caras. Na verdade, todo mundo fica fazendo isso pra não dar treta, tá ligado? Uhum. Cada um quer as coisas deles. É que na Dark Sony, tudo que você pega, por exemplo, mira, tipo roupa, essas coisas. Você guarda tudo na mochila e tem que ir lá no lugar de extração. Vai vir, você manda tipo um sinalizador, vai vir um helicóptero. Aí você tem que colocar a mochila lá pra levar pra... Pra, tipo, na casa ali, onde você tava no começo, tá ligado? Granada, granada, sai, 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 sai. Ai, 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 você corre, ti. Ai, ai, foi. Nossa senhora. Acho que você pega na Dark Sony, gado, você não pode pegar e já usar, entendeu? Você tem que mandar lá pro helicóptero pra depois poder usar. Entendi. Meio que elas tão infectadas, entendeu? Vamos fazer isso. Uhum. Nossa, mas eu tô... Tava chovendo bala em mim aqui, véi. Na Jaquinha. Pedro, eu tô levando muito tiro, cara. Aí, tô mais de boa. Ah, tem inimigo atrás de você. Ah, não tô, não sabia. Toma. Ficou com a corça. Ficou com a corça, não pode. Dá um cartão de três e... Piladinha, uma só, né? Piladinha. Uma só. Acabou a minha munição da metralhadora. Tralhadora. Nossa, véi. Segura o grosso. Nossa, segurou o grosso ali como? Ó, ó. Segura o grosso de novo. Fora que eu tô usando uma SMG, é ruim acertar demais, cara. Tem que ser com você mesmo, que tá com uma M4. Se eu tivesse ainda, acabou a munição, fi. Acabou, gente. Problema. Véi, eu tô me metendo numa encrenca aqui que você não tá ligado, mano. Já aqui. Os caras é pior que eu pra atirar, véi. Esse pato é melhor, mano. Os NPC ali. Ó, o cara não morre não, velho. Parece aí me beat, mano. O pior é que segue em tiroteio, velho. Ó, ó. Ah, pô. Peso, pelo amor de... Ali atrás. Aí, deitou. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Granada. Fiquei aqui. Muito obrigado, cara. O cara morreu, mano. Você tá vendo isso, hein? O cara já morreu. O que? Nossa, mas que que é isso? Cara, pô. Nossa senhora. Consigo, velho. Tanto jeito pra morrer. Só que seu mundo. Hahahaha. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Aciona aí, ó. Entra aí. Aqui, ó. Elevator. Ô, Gabriel, é isso aí. Aí o chapéu que eu peguei, ó. Que delícia, né? Ah, deu até ó preto. Isso é o que nós fazemos no cutscene em alguma coisa. Vem pegar ele. Ok? Nossa, que solado. Quando você tá no cutscene minha tela fica preta. Uhum. Ô, como que você faz sim? Aqui, ó. Também não destacado no mapa. É, só você apertar pra frente e aperta X. Ó, tem uma mochila aqui, ó, mano. Dá sempre uma olhada que às vezes dá munição. Aonde? É que eu ainda sou no bão nesse jogo. Ah. Aqui, ó. Mochila, é. Aparece tudo no radar, mano. Que treta? Que treta? Que treta? Que treta? Aparece uns macos infectados, tá vendo? Não tá minado, na verdade. E aí? Tá vendo as pontinhas vermelhas? Uhum. Não, é ali dentro. Tá vendo no mapa ali, ó. Ah, sim. Uhum. Você entra lá, você tem que usar a máscara, mano. Segura. Olha, tá vendo no mapa ali, ó. Olha esse cenário, que delícia. Ó os caras ali, ó. É, eu juro. Tá lindo. Ó o grosso, ó. Nossa. Segurou grosso ali, mano. Cê é louco. Cê devia ter falado, segura o grosso. Caramba, mano. Ah, eu vou equipar uma outra doze que eu tenho, Gabi. Eu vou aumentar a sensibilidade aqui, velho. Que tá tenso. O Gabi, lembra a doze que eu falei pra vocês de dois canos lá? Tá no duplo, né? Ela é 1.560 de dano. Eu ganhei uma outra. Que é a mesma arma, só que ela mais dano. E o 664. Muito bem, né? Depois eu vendi ela. Cara, eu tô levando altos pipoco aqui, velho. Cê jogou bagulho de vida pra eles? Não, foi sem querer. Nossa. Não, eu não dá vida pra eles não, velho. Relaxa. Tão só, vamos lá. Segurou grosso ali. Opa, dropou item lá. Delícia. Dá pra mim o item. Não, dropa pra nós dois. Ah, não dá pra pular aqui. Tanto que dropa item diferente. Eles tão atirando em mim. Tão atirando em mim, pô. É uma moedrezinha aqui, tem que defender ela. Agora eu não quero essa porra também não. Quero o item. Como assim, caralho? Tanto trabalho, matar tanto cara. E a demora, Pedro. Ó, outro item, velho. Dois. Aonde cê tá vendo isso, velho? Cê não tá vendo? Esse sacado em verde aqui, ó. Que que é isso? Máscara. Carado em verde? É? Certo. 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 Só foi onde cê tá indo. Ah, sim. Pra mim tá branco esse negócio aí, mano. É, tá branco? Olha o tanto aqui, velho. Nossa senhora. Nossa, o cara ficou pretão. Olha o cara aqui, mano. Que isso? Que ousadia, velho. Só fica aqui, tá vendo a mão na biladinha, velho? Que ousadia, cara. Chegou ali. Nossa senhora. E morreu. Gabriel, tem outro item herd aqui, mano. Que que é? Pra mim é uma máscara também. Pra mim não é bosta nenhuma, cara. Pra mim não tem nada. Cê dá uma olhada aqui, mano. Hater. Ah, agora eu tenho, agora eu tenho granada. Como que eu faço pra jogar? Certo. Cê equipa ela, né? Cê usa ela e depois você aperta a linha. Ah, sim. Nossa, a área de floresta é boa. É razoavelmente grande, pô. Como que eu faço pra não querer soltar mais granada aqui? Porque agora ficou bugado. Bolinha. Ah, sim. Beleza. E bolinha de novo. Bora lá. Que delícia esse cenário, cara. Não existe. Não queria falar não, mas, né? Tá melhor que GTA. Não queria falar, mas... Quer admitir, né? É, tá. GTA uma hora que você passou, né? Pô, aí a gente ia ver, né? Pô, outro jogo. Mas Paulo, se você morrer, se fudeu. Ah, não morri até agora, então é bom não morrer. Não. Ah, é você, velho. Puta susto, mano. O problema é que... Ah, não. Tem um cara que é difícil aqui, mano. Vamos lá. Opa, aqui, Gabriel. Isso aqui pra você pegar munição, tudo que você tiver faltando aí, você vai pegar tudo. No caso, eu peguei 280 bala de machine, cara. Que é o machine, velho, que é o submachine, velho. Machine, mano. Que delícia. Ó o Tchupa. Ó, na jaquinha, hein. Tá vendo lá em cima o cara do sacado vermelho? Sem ter uso de baixo. Lá em cima. Sim. Ele vai fuzilar o helicóptero, mano. Se liga. Cover! Não, 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 não. Não, 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 não. Vem aqui. Segura o grosso. Nossa, velho. Velho, os caras tão tipo tudo de pistola, tá ligado. Eita, pô, o cara surgiu, mano. E tem uns caras que vem com um bar de beisebol, né, mano. É, velho. Foi ousado ali o cara ir atrás e bater em mim, que nem saber, velho. Opa, esse cara aqui tá atirando muito, hein, Pedro. Cuidado. Aqui, ó ousadia aqui, ó ousadia. Sai, 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 corre, corre, como faz aqui, dá licença. Não, 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 não. Cover. Nossa. Calma, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, mano. Gabo, aperta o direcional pra direita. Ah, verdade, cara. vai eu não tenho vida eu não tenho como é que você já usou sei lá aparentemente esse cara aí gabriel seguinte ele vai armar a arma dele ali que é uma light machine ele vai começar a atirar na hora que ele parar de atirar é a hora que a gente carregou não sabia que nem tem como entrar no zé o que ele parar de atirar aí a gente consegue dar ritmo e vocês vão matando os carinhos a mãe que bosta eu vou morrer mata aí para mim mano o agave não precisa levantar para tirar só se apertar r2 que ele atira a gente só bota a arma e atira e aí ó ó eu invadi aqui um invadir aqui vou morrer aqui nossa que que é isso cara minha tela tá vermelho na mano tá vermelho na eu vou morrer eu uso de novo a avó que eu eu quero jogar vida pra você aí. Joga, obrigado. Ah, eu tenho granada, mano. Cuidado, agora só agacha. Olha como arma dele dá pra você, mano. Vou jogar granadinha ali, pô. Vai lá, mano. Mó, mó poção, velho. Droppou um item aqui, Gabriel. É, agora não foram tão vendo. Droppou uma SMG. Eu não tenho ideia que ele droppou, cara. Deixa eu ver aqui. Eita, caralho. SMG, cara. Ela é fraca, mas, né? Vou dar uma olhada pra ver como que ela é. Eu peguei uma 12 que tinha uma super 90. Deixa eu pegar ela aqui. Ô, Gabriel, se liga. Ah, já tô equipado. Pera aí. Ah, eu ganhei uma pistolinha aqui também, cara. Que que é esse número embaixo da arma? É o dano dela? Ah, não. Ah, é sim, é sim, é sim. Tem 200, velho. Ah, já tô usando, então. Sei lá se eu tô usando. Ganhei uma outra pistola, deixa eu ver. É, Firsten, sei o que. Ah, mas a minha militar... Pera aí, Gabriel. Carrega aí, mano. Bora. Partiu, mano. Partiu matar esses... Não sei. Ah, Gabriel. Os ídios tacados em branco também, às vezes pode ser arma, viu? Uhum. Mesmo que não seja boa, pega pra você vender. Tá levando aí pra você? Pra mim tá. Tá. Bem delícia. Ah, aqui tem que fazer um rapel. Da hora. Muito bom. Cair sentado na sua cabeça. Como assim? Que sentido, velho? Como assim, caralho? Opa, mais uma mochila aqui, ó. Aonde? Ah. Eu não consigo pegar quando você pega. Eu não consigo. Ah, não. Calma aí. Sério? Ah, tá não. É que eu acho que eu... Se você não conseguir ir, fica no chão aqui, ó. Tem um kit match, só que como eu já tenho o máximo... Mas eu não sei como faz você pegar, não, cara. Ah, meu máximo é dois. Meu máximo é dois. Meu máximo é dois. Meu máximo é dois. Ah, meu... Ah. É que você não terminou a missão ainda. Você vai ganhar um extra. É pra cá, ó. Vambora. Vambora. Vamos embora. É como? Desce a bala nele. Olha isso, Gabriel. Olha como tá aqui fora. Nossa, mano. Me lembrou The Last of Us quando você tá jogando com a Ellie. Ah, sim. Nossa, a parte da hora, hein. Sim, pô. Cara, tem uma missão destacada pra mim aqui. Ah, pra mim já tá completo. Não tem nada a ver. Completou a missão? Sim. Ah, então... Eu já, mas pra vocês... Você tem que falar com a mulher aí dentro, se não me engano. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. É, é isso mesmo. Enquanto isso eu vou ver que tá destacado em branco pra mim aqui. Que que é isso? É uma... Sei lá, peguei. O que que tem aqui? Tem uma salinha aqui, ó. Tem que ver, né? Acho que vou falar com alguém agora. Ah, sim. Vou falar com a mulher. Não sei se você sabe, mas eu tava gravando, tá? Então vou deixar o vídeo por aqui. Valeu por ter ensinado a jogar. Valeu. Vamos morar. Entre as ordens aí.